Se direita, então com essa câmera aqui eu posso, por exemplo, dentro de um galpão, chegar aonde eu quiser, inclusive qualquer ponto. Inclusive mostrar até a nossa câmera aqui gravando, ó. Todo mundo aqui na mesa. Inclusive... Se você quiser, você pode mostrar, dentro do ambiente completo, como um detalhe específico da câmera, do local, né? Do local que você está. Isso, você pode estar observando. 360 graus aqui. 360 graus. Direto, você tem... E ela, com o domo, né? E ela não vai ficar aparecendo. Você tem uma imagem, uma qualidade muito boa. E também ter condições de estar vendo tudo o que você quer na sua empresa a qualquer momento. A todo momento, ó. Ela está aqui em cima. Fácil de esconder, né? É bom que ela é fácil de esconder. E sempre fica bonitinho, ninguém sabe o que está sendo observado. Apesar que você vai ter que colocar lá... A famosa plaquinha. A famosa plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Você quer segurança eletrônica? Você está vendo aqui um pouquinho do que eles têm, certo, Filipe? Isso, isso. A GP é uma empresa que está há 33 anos no mercado, tá? Trabalha com o sistema eletrônico, todo tipo de serviço de segurança, tá? E, principalmente, com a segurança residencial e de escritório com o kit. Com o kit. Com o kit. Que é esse kit aqui. Que é o kit em shop tour, né? E agora, só para locação. Só locação. A GP não está mais preocupada com a venda do sistema. Tá bom. O que ela está preocupada é com a segurança das pessoas. Então, ela coloca no local o equipamento, cobra uma pequena taxa mensal do equipamento e passa a lhe prestar todos os serviços que você necessita. É a taxa do equipamento já com monitoramento, é isso? Com monitoramento e a pronta resposta junto, inclusa. Então, vou mostrar. É esse kit aqui, olha. Isso. Quanto custa? Começa a partir de R$ 150,00. A partir de R$ 150,00. Você tem a central, seu painel, um sensor de porta, dois sensores de movimento, um sensor de pânico, uma sirene, tudo isso por R$ 150,00. R$ 150,00 por mês. Por mês. Monitorado. Isso. Monitorado com pronta resposta. Com pronta resposta. Com pronta resposta. Quanto vale o seu investimento, o seu comércio, o seu escritório? Muito mais que isso. Isso não tem valor. Sua família, isso nunca tem valor. Tanto que nós estamos preocupados com isso, que em determinadas áreas, como do Tatuapé, nós estaremos com uma promoção, que é um kit, um valor de R$ 150,00, mais a pronta resposta que já está no local. Já está trabalhando lá. Direto. Você quer mais informações? Você pode ligar 24 horas por dia para a GP. 887-0013. GP.